Penélope Cruz, Michael Fassbender, Javier Bardem, Cameron Diaz e Brad Pitt. No elenco de estrelas, no novo filme de Ridley Scott, The Counselor. O filme teve agora antes estreia mundial em Londres. A chave disto é que eles são todos extremamente profissionais. Mas para juntá-los todos é preciso quase ser um atleta, é como jogar tênis. Eles são todos excelentes jogadores. Fassbender tem o papel principal nesta história sobre um caso de corrupção. No filme tem uma ligação com a personagem de Penélope Cruz, que na vida real é casada com Bardem. Mas profissionais são profissionais e os ciúmes ficaram de fora. Foi estranho ele, foi simpático, vinha aos ensaios, às vezes fingia que se tinha esquecido de alguma coisa para poder voltar atrás. Mas somos todos profissionais, às vezes é estranho gravar certas cenas, mas não houve nenhuma ameaça ao Javier. Tenho a certeza que está tudo bem com o casamento deles. A Cameron faz uma grande cena, um grande filme. É verdade que eu e a Penélope não partilhámos nenhuma cena, só contra-cenei com o Michael e com a Cameron. The Counselor foi escrito por Cormac McCarthy, o autor de best-sellers já transpostos para o cinema como A Estrada, ou Este País Não É Para Velhos. O filme estreia comercialmente nos Estados Unidos este mês e chega aos ecrãs da Europa mais para o fim do ano. O filme estreia comercialmente nos Estados Unidos este mês.